dá pra captar aí, vai você já pensou, pedalar 5.900 quilômetros em 44 dias olha a chegada do homem olha pra ele tchan 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 tá saindo o áudio aí, vê aí se ficou legal então é isso aí, então vamos lá tá saindo o áudio aí, tá ouvindo bem? vamos lá, filma aqui a chegada o homem já tá ali, eu estou vivo sem limite, Alan uma máquina, viu? uma máquina tá boa, tá perfeita Alan, parabéns a JR Resposta parabeniza você, você é um orgulho nosso, o Bonfinense nosso país, o que lhe motivou a percorrer esses três países? é, veja só, eu como aventureiro eu comecei indo pra São Paulo, voltando pra São Paulo conhecendo a Serra do Rio do Rastro Serra da Canastra, né? eu digo que eu quero algo maior, né? o ano passado eu entrei pra Argentina, onde eu saí do Senhor do Bonfim e retornei pro Rio de Janeiro, São Paulo eu digo que eu quero fazer algo maior que pra população, né? ter mais motivo ter mais ajuda, mais recurso e aí eu digo, vou fazer Uruguai Argentina e Paraguai foi meu feito agora, né? e graças a Deus é, eu falei quando eu saí do Bonfim que ia fazer os 20 estados, né? só consegui fazer os 18 não concluí os 20 porque por falta de de recurso, né? mas tá aí pra mim uma história feita na cidade e pra todos os bonfinenses quando falar do esporte de ciclismo em Senhor do Bonfim tá aí, 18 estados e 3 países da América do Sul tudo isso em 44 dias, né Alan? é, 44 dias 5.900 quilômetros mas só quando chegou quando eu passei da divisa de Minas com Bahia, né? eu já fui vindo já devagarzinho pra controlar pra chegar no domingo mas eu cheguei no domingo pra ser recepcionado pelos bonfinenses mas se eu venho normal com a minha média de 150 quilômetros por dia quando eu tava vindo eu chegaria aqui quarta-feira Alan, como é percorrer 5.900 quilômetros é fácil? pra mim eu não tenho dificuldade de percorrer a quilometragem o negócio, sabe o que? é o acompanhamento nutricional que eu sou carente não tenho também, né? nutricional alimentos dormida que é hotelaria, né? pousadas e como é que diz? e manutenções na bike que às vezes eu tenho que atrasar a viagem pra dar manutenção na bike mas graças a Deus o estado do Rio Grande do Sul 10 não mil nota mil a qual até hoje eu falo com alguns seguidores lá tem até pessoal do YouTube, né? que eu cheguei até a ficar no prego com a bike aí tive que enrolar de borracha o pneu traseiro e tive que sair fora da rota 35 quilômetros 30 pra voltar mais 35 pra voltar então se torna 70 quilômetros de atraso mas sim compensou porque chegar lá o YouTube mandou direto pra uma oficina de bike ciclo bike, né? aí deu um grau na minha bike ainda botou pneu novo botou produto líquido pra que não furasse mais os pneus e botou camandiar ainda trocou a pastilha de feio então foi foi muito prazeroso quantas vezes precisou fazer manutenção na bicicleta lá nesse percurso? é eu não não dá pra lembrar não porque foi vários só no estado do Rio Grande do Sul foi bastante vezes porque eu até no Rio Grande do Sul em Santiago teve um grupo lá de ciclismo, né? que ele mandou trocar o passador porque tava com problema de fábrica é novo comprou novo você vê ele me deu novo mas eu me recebi com problema de fábrica então até chegar aqui em Senhor do Bonfim foi mais de 10 vezes passando em oficina pedindo pra regular isso sem dinheiro, né Alan? isso sem dinheiro seria o principal obstáculo nessa sua ida foi o lado financeiro inclusive você fez até uma vaquinha antes pra ir e certamente não conseguiu obter os fins lucrativos pra se manter numa viagem como essa mas foi isso o principal obstáculo para o Alan se limita foi o lado financeiro? é como eu citei pra vocês frisei pra vocês agora que não foi realizado os 20 estados justamente por falta de dinheiro, né? a qual antes de eu sair daqui na aventura eu fui até a JR Produtora, né? fui também em algumas rádios, né? e fiz aquela falando sobre minha aventura pra ver se aparecia algum empresário pra que eu pudesse levar a marca dele, né? e não apareceu ninguém então me desmotivou muito, né? e também não quero falar muito e não só eu como vários desportistas de senhor Bonfim muito carente sobre a Secretaria de Esporte de senhor Bonfim que eu não sei nem se existe, viu? não existe isso é uma vergonha é lamentável, viu? é lamentável um cara que hoje é um marca a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho Alan, qual foi o momento mais marcante? porque você conheceu várias cidades 18 estados 3 países qual foi o momento mais marcante que você sempre vai lembrar e vai carregar pra sua vida? é chegando na cidade 5 de maio em Argentina, né? eu logo, logo fui pedir informação a 3 rapazinhos de 12 a 16 anos aí eu se informando sobre a ela chama ruta não é ruta, né? nem BR é ruta ruta 12 aí a qual eles me indicaram foram me levar até o poço pra armar a barraca chega lá não permitiram ele aí falou com o gerente lá e acabou permitindo que eu armasse minha barraca então foi muito marcante desses 3 coleguinhas da Argentina surgiram mais 5 que eles trouxeram eles levaram a noite janta levaram café levaram chimarrão que é muito utilizado no sul e no no país lá das Américas né? e aí como é que diz eles ficaram até meia noite e 20 conversando comigo Alan Sem Limite ali fala estou vivo essa imagem que está aparecendo agora pra você aí estou vivo sem limite Argentina Uruguai e Paraguai o Alan Sem Limite ele passou fome nas estradas? rapaz passei aquele momento mas passei um momento não passei fome assim de se desesperar né? mas sim se não é nossos amigos caminhoneiros os caminhoneiros quando ele via eles falavam o que? é os caminhoneiros eles procuravam pra saber onde eu era eu citava a cidade que eu era eu jamais passou pela minha cabeça que eu ia divulgar tanto a cidade senhor do Bonfim senhor do Bonfim você é um orgulho bonfinense você sabe disso né Alan? isso já daquela da Serra da Canastra você fez aquela matéria e veja só a ajuda do caminhoneiro foi o que? quando eles passavam por cima de um tatu de um lagarto né? que é o o Teiu e outras caças aí eu ia lá tá lá no Instagram quem quiser ver né? eu muqueava a caça não foi eu que matei os carros né? os carros passavam você aproveitava pra se alimentar? isso aí eu fazia meus alimentos aí comprava só pão ia comendo os bichos com pão é muita história outros estados outras línguas como é que o Alan se comunicava? principalmente na Argentina espanhol uruguai sinceramente eu não sei se é espanhol se é inglês se é português se é enriquei se é bulo reis mas como era que o Alan se comunicava pra falar com a galera lá? buenos dias buenos tardes buenos notas eu aprendi muitas coisas muitas coisas lá viu? eu tanto aprendi a língua espanhol como também passei o português pra eles e o que eles me ensinaram que eu tava falando sobre a necessidade no meio do caminho eles foi uma coisa muito importante ele mandou eu saber falar a palavra tenho fome estou com fome tenho hambre tenho fome estou com fome aí tem golem tenho hambre tenho hambre estou com fome tenho hambre é massa que eu vou chegar pro meu patrão dizer tenho hambre quando eu tiver no horário de almoço que tiver com fome tenho hambre também é muito importante chegar até a população e ser respeitado e respeitar se é de manhã buenos dias se é tarde bonas tardes se for a noite bonas noite e me apresento também eu me lembro Alan Elimite eu me chamo Alan Sem Limite Alan muitas das pessoas às vezes não dão importância às pessoas como você apesar de ser um gigante porque não é fácil não viu pessoal até de carro você cansa imagina com essa bike aqui o que significa essa bicicleta está hoje para você ela significa algo que trouxe felicidade na minha vida e significa para todo o Bonfim como um monumento histórico em seu Bonfim a sua chegada foi no domingo como foi a recepção? olha não foi do jeito que eu imaginava foi bem quer dizer foi bem produzido aí foi bem quero agradecer meu amigo Alex Top Grafit que fez uma linda chegada mas em quantidade de atleta fui carente foi poucos atletas mas em si foi pouco mas se tornou muito porque foi aquelas pessoas que tiveram lá presente foi gente que teve consideração a mim então se tornou muito os poucos atletas se tornou prazeroso e muito para mim essa bandeira aqui ela representa muito você viu Alan principalmente esses três países que vai ficar marcado na história principalmente essa reportagem que você está vendo nesse momento Alan eu sei que foi um percurso muito longo uma falta de apoio absurda o senhor do Bonfim ela precisa de uma secretaria de esporte pra tentar valorizar ainda mais você chegou algum representante aqui da nossa cidade entrou em contato com você pelo menos pra parabenizar o Alan representante não e uma coisa que eu vou falar que eu chorei sério eu me emocionei muito sabe o que foi? a carência né da secretaria de esporte a carência também de durante a viagem o amigo ciclista moderno né com bike boa com as condições boas com nutricional com profissionais nenhum curtiu meu vídeo nenhum me procurou Alan como é que você está e olha que eu já ajudei muita gente aqui na área de esporte viu quando eu não estou participando eu estou sendo estou ajudando e a carência também de muitos empresários né porque não interessaram pela minha pela minha aventura não me procuraram então fiquei muito carente de sair o pessoal só um reconhecimento né Alan deveria reconhecer mais o pessoal né eu fiz um vídeo com um colega lá meu lá de Capim Grosso Tio Patinhas ele tem um nome lá na praça e ele começou o motembike aqui ele falou as palavras dele no vídeo que agradece a mim que comecei o motembike ele é patrocinado pelo governo se eu não me engano é 40 mil por ano entendeu e ele estava falando no vídeo que começou comigo com os eventos que eu fiz aqui só que como foi ele que ele tinha o conhecimento a fama do ciclismo o pessoal passou a seguir bastante então é assim tem aquele dado você vale o que tem mas não para mim não eu eu tenho um valor para algumas pessoas também outras que não querem reconhecer o meu feito mas eu estou feliz por aquelas poucas pessoas que tem meu conhecimento que sempre está me apoiando Alain a sua grandeza ela é maior do que qualquer lado financeiro e o que você fez é para ficar marcado poucas pessoas o pessoal às vezes fica falando é você fica generalizando falando muito que não tem apoio mas nós estamos falando que a verdade não é mentira não porque o cara percorreu caba véi três países 5.900 quilômetros eu esses dias corri 4 quilômetros estou aqui sem aguentar nem andar com essa bike aqui passando desafio encontrou onça no caminho Alain onça algum animal assim perigoso que você ficou com medo ali rapaz ou é um privilégio ver uma onça é um privilégio como também eu registrei até o Lobo Guará que está na nota de 200 reais que é difícil nós ter acesso a essas notas eu já tive o privilégio de ver uma onça mas foi na na chapada dos veadeiros em Goiás isso quando foi que eu fui dar uma passadinha lá em Tocantins aí eu tive o privilégio de ver a onça Alain qual será o seu próximo desafio seria aí o quatro países já está planejando rapaz é pela deficiência dos apoios não pela idade 51 não é por isso a idade é que nem fala se o homem enquanto ele for vivo ele é homem né mas pelo eu já cheguei a decisão a conclusão de que eu não dá mais para fazer aventura explorando os estados e países mas gostaria mas não sem apoio não dá mais já bati o martelo agora é só pelo estado da Bahia Alain você já recebeu algum reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores da cidade do senhor do Bonfim com a doutor José Gonçalves ou cidadão bonfinense boa pergunta já tem uns dois anos que um vereador não quero citar porque eu não quero queimar falando só assim eu falo é bom falar a verdade mas não precisa citar nome não não quer falar não fala eu gosto de falar o nome como tem uma ruma de vereador que não serve para nada então aí não sei para que mas enfim continue para mim assim olha lá você vai receber em rádio em blog tudo você vai receber aplausos emoção de aplausos você vai até a Câmara lá é prestigiado esse vereador fez eu vir lá dois dias dois dias e quando eu fui não é para semana é para semana e daí também ele me procurou e eu também não iria mais pessoal nós estamos falando aqui de um cara que percorreu nada mais nada menos do que cinco mil e novecentos quilômetros em apenas quarenta e quatro dias pegando sol pegando chuva dormindo embaixo de ponte pegando frio linguagens diferentes uma dificuldade muito grande se arriscando até mesmo muitas vezes os caminhoneiros aqueles caminhoneiros imprudentes parcial da velocidade acabam não respeitando quem está com o menoporte que é a bicicleta aí nós se deparamos com a situação de nenhum representante da nossa cidade vir falar com o Alain e eu abro até o espaço para você se quiser vir aqui no JR Sport falar um pouco do Alain Sem Limites você que se diz desportista para reconhecer esse cara aqui que esse cara tem uma grandeza muito grande quer falar Alain? para você ver você falou uma palavra muito importante porque eu sou assim desportista desportista se abrange todos os esportes dos esportes para quem não me conhece nos anos 90 eu tenho um jornalzinho lá está lá no Instagram embaixo nos anos 90 semiprofissional três lutas de kickboxing já lutou kickboxing? três nocautos será que é por isso que os vereadores talvez não venham? porque tem medo? está lá no Instagram lá embaixo já o melhor lutador no Diário Popular de uma grande ABC de São Paulo já o melhor lutador foi Antônio Ala que obteve três nocautos numa noite só uma vitória também em Paulo Afonso Alex Poatan você aí meu garoto em Paulo Afonso também eu fui campeão de vale tudo em 2006 e aí meu árbitro foi tive o prazer de ser o árbitro central José Aldo no tempo e aí já fiz corrida de aventura o segundo maior campeão do UFC só para vocês aí que não sabem na história para mim primeiro de onde depois José Aldo já também já fiz corrida de aventura já está lá o troféu segundo lugar na geral você é um orgulho eu fico feliz em estar fazendo essa entrevista com você triatlo em Casa Nova na Elite 16 atletas quarto lugar na geral triatlo para quem não sabe pessoal é pedalada bike e natação corrida ciclismo e natação e agora também aqui senhor Bonfio eu participei de três triatros em piscina que vai e volta é pior que não é travessia dez vezes em uma piscina acho que de trinta e dois metros soma aí para você ver quanto é que não vai dar dez vezes trinta e dois vai dar trezentos e vinte trezentos e vinte metros eu estou bom na matemática viu professora Sonia obrigado fui primeiro fui segundo fui terceiro colocado agora me afastei mais por falta de condições financeiras mas vai conseguir eu acredito pessoal você que está aí na nossa cidade eu vou até falar aqui Laércio Júnior prefeito dê uma moral esse cara aqui dê uma moral quase quando as pessoas não estão aí nessa área do esporte aqui na cidade senhor do Bonfim pode descarar aqui alguma coisa Laércio uma pedida aqui do nobre repórter Matheus Augusto Alain você mora aqui na Caatinguinha pertinho de Carrapiché próximo a ser o do Bonfim sempre essa vida simples aqui o Alain Sem Limites leva né isso com certeza meu dia a dia aqui eu estou com essa semana agora de folga para descansar mais um pouco mas eu estou fazendo meu serviço particular limpando para plantar um feijãozinho um milhinho uma abobrinha né uma melancinha agricultor né Alain Sem Limites o agricultor e pecuarista também eu tenho um velho aparido ali dois ou dois cria galinha? criava mas eu tive que viajar agora eu vou voltar negociar porque eu crio uma galinhazinha mas agora para a semana toda de retorno um trabalho aqui o loteamento aqui né caminhos da roça aqui é um loteamento qual seria a mensagem qual seria a mensagem que você deixaria principalmente para os jovens aqui da nossa cidade e quem vai ter a oportunidade de ver essa reportagem qual seria a mensagem para finalizar essa matéria e desde já parabéns Alain parabéns a gente se sente orgulhoso por você ter percorrido esses quilômetros seria interessante pessoas apoiadoras estar lhe patrocinando para estar fazendo a manutenção na sua bike para estar lhe ajudando de alguma forma financeira e até mesmo algo social poxa eu vou pegar o Alain vou tornar o Alain aqui um professor para ensinar a garotada enfim qual seria a mensagem que você deixaria e o JR Sports está lhe parabenizando demais Alain é eu deixaria para o jovem hoje que tanto o jovem conscientemente ele como os pais que primeiro lugar ele vai a educação na escola e nas horas de folga da escola ele procura um esporte seja qual ele for porque ali é o bom caminho vai ter só gente gente boa você pode ser um profissional mais tarde a gente pensa que antigamente falava fulano é de Salvador da capital a gente fica logo assim com medo pois não os melhores atletas saem lá dentro da roça que é acostumado com sofrimento quando vem na hora da prova ele aguenta tudo que passa então eu quero que todos os jovens procuram o esporte seja qual for sempre esteja se movimentando isso e aproveitar também que eu esqueci várias modalidades eu também já fiz um percurso aqui de 100km a pé e 25 horas e 4 minutos de capim grosso 100km a pé mochileiro que chama e aí dá pra você Alan obrigado parabéns essa bike aqui ela é especial né Alan ela aqui vai ter sempre um lugarzinho guardadinho pra você né com certeza não posso desfazer dela de jeito nenhum eu queria até expor ela na Praça da Lagoa lá em Senhor do Bonfim mas não apareceu nenhum vereador pra poder tentar provar né agora vai aparecer viu Alan acredito que vai aparecer vai aparecer é isso pessoal Alan sem limite 5.900km em 44 dias você aí teria essa coragem de percorrer esse percurso conhecer 3 países e até chegar falando diferenciado Alan finaliza ali agora a matéria desejando um boa tarde bom dia boa noite pra todos os telespectadores da JL é pessoal quero agradecer aqui primeiramente a Deus tudo isso que eu já deixei registrado aqui Senhor do Bonfim né e agradecer aqui a produtora JR produtora nosso amigo da área do esporte aqui Matheus e o Lucas nosso cinegrafista viu e e também como é que diz agradecer também minha irmã aqui né que foi minha irmã foi a primeira a se movimentar pra fazer tudo isso aqui e agradecer todo aquele pessoal que fizeram o Pix ajudaram muito né então e todos aqueles que me ajudaram e deixo aqui uma palavra simples de agradecimento em espanhol muitas graças tenha ótimos dias e me nome Alain Elimite correio eletrônico Alain Elimite isso quer dizer bom dia muitas graças muito obrigado e correios eletrônicos quer dizer qual é o meu minha rede social muito obrigado Janeide ela é irmã do Alain Elimite ela deu uma força muito grande pra conseguir também essa parte financeira pro Alain tá fazendo esse desafio Janeide como é que você se sente em buscar apoios para o seu irmão e saber que seu irmão hoje é um orgulho bom financeiro até mesmo brasileiro então realmente eu me sinto feliz pela gratidão a Deus que levou ele trouxe ele bem né graças a Deus é muito gratificante só gratidão a ele e todos aqueles que acompanhou que apoiou que orou por ele que ele chegou bem em questão de buscar lá fora onde a gente achava que encontrava na verdade era na prefeitura era com o prefeito era com os vereadores e tive com algum deles mas realmente não me deram atenção ficaram dando retorno não me deram mas infelizmente temos os amigos que podemos contar né o Alain pra mim é uma pessoa muito gratificante na verdade é um anjo que eu tenho esse comércio aqui foi iniciado por quem? por ele foi ele que me incentivou que me ajudou cada parte que tem aqui tem uma mãozinha do Alain que isso aqui é Alain Celimite é o Alain 1001 a utilidade pronto é mostrar viu Lucas aí dá um giro aqui que é o point do encontro não é isso? pode dar um giro aí pra você ver é uma das participações o homem é sem limite mesmo todo esse espaço aqui teve o incentivo do Alain pra Janeide estar hoje com esse estabelecimento aqui mas é isso né Janeide? é verdade é tanto que eu abraço nós se abraçamos eu e ele eu ajudo ele no que eu posso e ele me ajuda no que pode não tem como a gente não se abraçar nós temos que abraçar um outro pra ajudar pra que cresça né com Deus a gente tudo pode então assim falar do Alain pra mim é muito gratificante porque o Alain pra mim é um anjo é um menino muito merecedor muito direito ele gosta das coisas muito certas é tanto que ele a viagem que eles falam a pessoa fala ah ele é doido a minha irmã fala fica apoiando apoio sim porque nós temos os sonhos e tivemos que correr atrás desse objetivo pra conseguir porque eu não tinha nada onde eu cheguei? pela honra e glória de Deus incentivo do Alain né permissão de Deus mas quando a gente quer a gente tem força e fé em Deus a gente consegue né então falar do Alain é muito gratificante eu só tenho que agradecer grandemente a Deus a todos aqueles que estão do lado dele agora define um Alain sem limites o que é difícil em uma palavra ai o Alain sem limite pra mim é minha metade você aí que fica postando nas suas redes sociais porque correu 4 quilômetros você já pensou em correr ou pedalar 5.900 quilômetros pois é o nome dele é Alain sem limite ele está vivo o que é eu